Olá amigos, eu sou o Roberto Silva e esse é o programa Bola Brasilis. Nesse programa você vai conhecer os jogadores brasileiros que atuam na MLS, a Liga dos Estados Unidos. Mas antes, eu gostaria de pedir a vocês que se inscrevam no canal, ative as notificações, curta, comente e compartilhe esse vídeo. Vamos conhecer a partir de agora os jogadores brasileiros que estão atuando na MLS, Liga dos Estados Unidos, em 2021. New England Revolution, Lucas Maciel, 21 anos, meio campo, ex-jogador do Botafogo. DC United, Felipe Martins, 30 anos, meio campo, ex-campo grande do Rio de Janeiro, Padova da Itália, Winter Tour, Lugano e Vôlei da Suíça, Montreal do Canadá, Vancouver Whitecaps do Canadá e New York Red Bull dos Estados Unidos. FC Cincinnati, Brenner, 21 anos, atacante, ex-jogador do São Paulo e do Fluminense, Philadelphia Onion. E o Sinho, 35 anos, meio campo, ex-jogador do Palmeiras, São Paulo, Internacional e Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. Sérgio Santos, 26 anos, atacante, ex-jogador do América Mineiro, do Aldax Italiano do Chile e do Bethlehem Steel, dos Estados Unidos. Atlanta United, Matheus Rosseto, 24 anos, meio campo, ex-jogador do Atlético Paranaense e da Ferroviária de São Paulo. Columbus Crew, Arthur, 25 anos, meio campo, ex-jogador do Bahia e do São Paulo. Orlando City, Matheus Ayaz, 24 anos, atacante, ex-jogador da Ponte Preta e também dos espanhóis. Granada, Lorca, Fuenlabrada, Valência, Mirandês e do Watford, da Inglaterra. Antônio Carlos, 28 anos, zagueiro, ex-jogador do Corinthians, oeste de São Paulo, Havaí, Flamengo, Ponte Preta e Palmeiras. Alexandre Pato, 31 anos, atacante, ex-jogador do Internacional, Milan da Itália, Corinthians, São Paulo, Chelsea da Inglaterra, Vídea Real da Espanha e Tianjin, Shanghai da China. Juan Teixeira, 25 anos, lateral direito, ex-Barra da Tijuca do Rio de Janeiro, Corinthians, Madureira do Rio de Janeiro, Boa Esporte de Minas Gerais, Inter de Porto Alegre e Ponte Preta. Júnior Urso, 32 anos, meio-campo, ex-Santo André, Ituano, Paraná, Havaí, Coritiba, Atlético Mineiro, Corinthians, Shandong Luneng da China e Guangzhou RF da China. Inter Miami, Gregory, 27 anos, meio-campo, ex-Santo José, de São Paulo, Joséense, de São Paulo, Santos e Bahia, New York City FC. Eber, 29 anos, atacante, ex-figueirense, craque de Goiás, Havaí, Paysandu, Alaskert da Amênia, Sláven Belupo da Croácia e Rijeca da Croácia. Tiago Andrade, 20 anos, atacante, ex-jogador do 15 de Jaú, do Fluminense, do Portimonense de Portugal e do Bahia. Toronto FC Auro Júnior, 25 anos, lateral e meio-campo, ex-jogador do São Paulo, Linense de São Paulo e América Mineiro. New York Red Bull Carlos Coronel, 24 anos, goleiro, ex-jogador do Red Bull Brasil, do Liferin, da Áustria, do Red Bull Salzburg, da Áustria, do Philadelphia Union, dos Estados Unidos, e do Bethlehem Steel, dos Estados Unidos. Fábio Fábio, 23 anos, atacante, ex-jogador do Nacional de São Paulo, Grêmio Osasco de São Paulo, Oeste de São Paulo, Carlos Renaud, de Santa Catarina e Albirex Ligata, do Japão. Seattle Sounders João Paulo, 30 anos, meio-campo, ex-jogador do Internacional, Atlético Goianiense, Goiás, Santa Cruz e Botafogo. Vancouver Whitecaps Caio Alexandre, 22 anos, meio-campo, ex-jogador do Botafogo. FC Dallas Felipe Mediolaro, 22 anos, goleiro, ex-jogador do Grêmio Futebol Porto Alegrense. Bressan 28 anos, zagueiro, ex-jogador do Juventude do Rio Grande do Sul, Grêmio, Flamengo e Penharol do Uruguai. Colorado Rapids André Chinachique, 23 anos, atacante. André nasceu em São Paulo, mas construiu toda a sua carreira no futebol dos Estados Unidos. Real Salt Lake Everton Luiz, 32 anos, meio-campo, ex-jogador da Ponte Preta, Marília, Palmeiras, CRB, Bragantino, Criciúma, Glória Buzal da Romênia, San Luis do México, Lugano e San Galen da Suíça, Partizan da Sérvia e Spau da Itália. San José Earthquakes Judson, 27 anos, meio-campo, ex-jogador do América de Natal e do Havaí. As equipes do Chicago Fire, Nashville, Montreal, Los Angeles FC, Los Angeles Galaxy, Houston Dynamo, Sporting Kansas City, Portland Timbers, Austin FC e Minnesota United não tem jogadores brasileiros em seus elencos. E aí, gostaram? Então se inscrevam no canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like nesse vídeo, comente e compartilhe com todos os seus amigos. E fiquem ligados, porque tem muito mais Bola Brasilis, o programa que fala tudo acerca dos futebolistas brasileiros que atuam no exterior. Forte abraço! Forte abraço!